Olá, eu sou o professor Hugo e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre as possibilidades abertas aí a partir do conteúdo que nós estudamos na primeira unidade. Pois bem, nós vimos que nós passamos por uma crise civilizacional, uma crise do modelo de sociedade como foi formulado desde a modernidade. Pois bem, nós sabemos que existem diversas formas de vida convivendo e a forma de vida hegemônica é a forma moderna da cultura burguesa, o qual eu e você somos de alguma forma participantes. Pois bem, esta forma de vida chegou ao seu limite. Toda a cultura, toda a instituição, ela tem aí no mínimo quatro etapas. Alguns estudiosos do tema classificam em quatro etapas. Quais são? O período de marginalidade, o período de ascensão, o período clássico e o período de decadência. A cultura burguesa, ela começa a se formular ali na passagem da alta idade média para a baixa idade média, no ano 600 d.C., mais ou menos. Então, esse é o período de marginalidade dela. Ao passo que a cristandade medieval é a cultura hegemônica daquele período, os burgueses foram configurando ali uma outra forma de vida que tentasse ser a forma de vida central, hegemônica. Então, eles foram saindo dos feudos, voltando para as cidades que haviam sido abandonadas e configurando as suas relações em torno do comércio. Vejam o período que demora nessa fase de marginalidade até a primeira grande revolução burguesa, que é a revolução política francesa e a revolução industrial em consequência. Então, vejam, há séculos aqui de período em que a cultura burguesa ficou na marginalidade, ela foi ascendendo aos poucos dentro da cultura europeia para tomar o lugar de cultura hegemônica qual ela ocupa até hoje. Contudo, o período clássico, ele vai justamente ali da revolução burguesa política, foram fazendo as revoluções burguesas nos países, consolidando o Estado moderno como modelo principal de vida em sociedade, a sociedade republicana, o Estado-nação, o modelo de Estado-nação, como a sua forma política, a cultura econômica capitalista, a economia capitalista como modo de produção, e, portanto, isso ficou durante 300 anos apenas como clássico. Porque ali, na década de 1920, isso já mostra os seus limites, os seus desgastes, muito, mas muito explicitamente. De forma que o século XX já é um período onde é a passagem da fase clássica para o período de decadência dessa cultura. Agora, nós estamos no século XXI, não é? E nós temos aqui, obviamente, todos esses limites apontados. Há um passo que nós estamos participando muito profundamente disso, e isso deve ser considerado como período de crise, etc. Contudo, há grandes possibilidades aqui, há uma abertura muito grande aqui, para novidades históricas. Deste período, podem sair outros grandes Platões, Aristóteles, ou seja, pessoas que vão apontar teorias, soluções, e que podem durar milênios, talvez. Por quê? Porque justamente nós estamos neste período de crise civilizacional. Uma crise que não é só política econômica, não é só do modelo das instituições sociais, não é só uma crise cultural. Bom, a bioética, ela é privilegiada neste momento histórico, justamente para nos ajudar a ler esta sociedade e compreender as relações éticas e morais de uma forma fundamental, ou seja, chegar ao fundamento desta cultura, aos fundamentos ou principais fundamentos desta cultura, para que a gente possa, então, apontar soluções. Então, a bioética se faz como um grande instrumento. Cito como exemplo, nós vemos cotidianamente crianças e jovens inventando soluções que vão perdurar aí durante muito tempo, não é? Há poucos dias, eu lembro de ter lido um artigo de uma criança de cerca de 12 anos, em Curitiba, no Paraná, inventar uma mini hidrelétrica, mini usina hidrelétrica, que pode gerar eletricidade de forma limpa para alimentar uma residência. Olha só que interessante. Isso é possível justamente por conta disso. Você, a partir da ética, você lê a ética de forma geral. Toda vez que eu falar ética ou bioética, daqui para frente, nas unidades, elas se equivalem pelos motivos que a gente já leu na unidade 1, tudo bem? Então, a partir da bioética, você lê de forma crítica essa sociedade, encontra problemas fundamentais e possibilita reflexões para encontrar soluções para esses problemas. Então, nós estamos focando um pouco na ética médica e na saúde, que é um pouco do tema da nossa disciplina, sobretudo a questão da engenharia genética e da nanotecnologia, posteriormente. mas nós queremos ampliar esta reflexão para todas as profissões, para todas as dimensões da vida social. Inclusive, o próprio modelo de sociedade, nós estamos repensando e poderemos, agora, daqui para frente, encontrar outras formas de relações sociais, comunitárias, que substituam esse modelo de sociedade atual. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e desta unidade, e vamos para a próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.